E a gente fala agora sobre atividade física e diversão. Tem um projeto bem legal aqui em Criciúma, que é comandado pela AFASC, de dança, aulas de danças totalmente gratuitas, aqui no Parque dos Imigrantes, no Rio Mãe. Acontece bem aqui, em frente ao palco. Vou conversar com a Sandra Jorge, que é a coordenadora desse projeto que acontece, não só aqui, mas em outros parques também, já já a gente vai falar sobre isso. Sandra, terça e quinta acontece aqui no Parque dos Imigrantes, né? Mas conta aí para o pessoal de casa, como é que é esse projeto, todo mundo pode participar, quais são os horários? Sim, Manu, terças e quintas acontece aqui no Parque dos Imigrantes, a partir das 19h. Às 19h até às 19h30, a gente trabalha com treinamento funcional aqui nesse parque. E das 19h30 às 20h30, a gente trabalha com aulas de ritmos, ritmos diversificados. E acontece também nos outros parques, no Parque das Nações, no Parque Altair Guidi, que são segundas, quarta e sexta. A partir das 19h30. Legal, então, para todo mundo aqui de Criciúma, que mora mais aqui na parte do Rio Mãe, ou na parte central, tem essa opção também. E é legal a gente falar, porque, Sandra, a gente conversou antes, no ano passado, estava muito forte a questão da pandemia, e muitas das vezes as pessoas acham que esse projeto acontece só no verão. Mas é o ano inteiro, né? Sim, o ano inteiro, todas as semanas. Já não para, exceto em janeiro. Em janeiro, a nossa equipe costuma pegar férias, mas de dezembro, né? E em fevereiro, a gente retorna e vai o ano todo. Nos três parques e também já estamos atendendo alguns bairros da nossa cidade. A nossa equipe está sendo composta agora, né? A gente está retomando as atividades depois dessa pandemia. E já estamos atendendo alguns bairros e que depois a gente pode estar dando maiores informações. Mas, a princípio, os três parques já estão a todo vapor. Fica aí o convite para todo mundo. Eu posso falar, porque eu já participei uma vez aqui, então é bem divertido, é muito legal aqui ao ar livre. A pessoa acaba fazendo amizade, conversando, né? O que as pessoas que participam aqui falam para vocês, depois quando elas saem? Porque é uma atividade física, mas acaba sendo uma diversão também, né? Sim, o mais gostoso é você receber aquela mensagem, assim, né? Você fizesse o meu dia melhor, a minha semana melhor. Porque a gente sabe da correria do dia a dia, que as pessoas estão envolvidas com a família, com a casa, com o trabalho. E a maioria delas acabam que não tirando um tempinho para elas. E depois que elas aderem a esse projeto, a vida realmente começa a melhorar. A gente tem relatos e relatos de pessoas com depressão que hoje, graças a Deus, estão livres dos medicamentos, Manu. Que não estão mais fazendo, né? Tomando medicamento. Estão libertas da depressão, através da dança, através da atividade física, né? Isso é comprovado. Olha, muito legal mesmo. Então, fica o convite para você que está assistindo. Esse projeto existe há quanto tempo? Ah, esse projeto já iniciou em 2011. Desde 2011, né? A gente atende todas as idades, a partir dos 16 anos, sem autorização dos pais. Há menos de 16 anos, sim, com o pedido médico, com o acompanhamento de um adulto, autorização dos pais, podem estar participando. Mas acima dos 16 anos, qualquer idade. Daí vai. Legal. Bom, hoje o dia está bem bonito, tempo firme. Sandra, em dias mais chuvosos, só para o pessoal poder saber, né? Porque hoje está um dia bonito, a previsão para essa terça não é de chuva. Mas em dia que está chovendo, acontecem as aulas da mesma forma? Como é que é o planejamento de vocês? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde essas alunas são inseridas. E o que acontece? É aquela chuva muito forte, com muito vento, não tem como. Mas se é uma chuvinha, mais ou menos, ou que choveu durante o dia e parou, a gente usa o palco, né? Nos parques a gente tem o palco. O palco maravilhoso, o palco grande. Então, a gente costuma fazer nos palcos. As aulas acontecem, sim. Legal, obrigada Sandra Jorge, coordenadora do Ritmo e Saúde da FASC, deixando convite para todo mundo participar dessas aulas de dança totalmente gratuitas nos parques aqui de Criciúma.